O primeiro emprego num país europeu foi como babá de um bebê de sete meses. A mesma idade do filho caçula que ficou em Goiânia, quando decidiu ir em busca do sonho de uma vida melhor. Maria José deixou para trás três filhos pequenos quando embarcou num avião para a Europa, há 22 anos. O relato emocionado a um canal de televisão belga relembra a história de luta para conseguir se legalizar no país europeu. Atrás de oportunidades, de uma vida melhor para a família que anos depois se juntou a ela na Bélgica. Na verdade, eu recebi a Bélgica e a Bélgica me recebeu super bem. O caso de amor foi realmente no mesmo momento que a gente se conheceu. Bruxelas é uma cidade que não tem nada a ver, mas eu falo assim, a minha é Goiânia. Em 2009, depois de 10 anos vivendo à margem da sociedade, Maria José conseguiu regularizar a situação dela e dos três filhos na Bélgica. Eles passaram a ter os mesmos direitos de uma pessoa nascida por lá. Mas em 2013, questões pessoais trouxeram a Goiânia de volta ao Brasil. Por aqui ela ficou até 2019. E ao voltar para a Bélgica, ela acabou descobrindo que havia perdido todos os direitos como cidadã. Uma triste ironia na vida da Goiânia que dedicou os últimos 15 anos à luta dos estrangeiros pela legalização na Bélgica. Estima-se que 150 mil estrangeiros vivam de forma clandestina por lá. Milhares de brasileiros estão entre eles. Nós somos interditados, somos proibidos de existir. Ficar sem documento é a coisa mais difícil do mundo. O indocumentado aqui, na verdade, ele se sente meio como que um rato, né? A gente precisa viver, parece que só dentro dos esgotos, só escondido. José é uma das pessoas que conseguiram os documentos graças ao trabalho dela. Eu já estou documentado aqui na Bélgica. Meus filhos também receberam a documentação. Eu estou muito contente com o resultado que obtive. Não esperava isso. Para mim foi um grande milagre. Para pagar as contas, Maria José faz faxinas e trabalha como esteticista. Mas é na militância e na luta pelos direitos dos estrangeiros sem documentos que ela encontrou a verdadeira missão de vida. Ajudou a fundar e coordena o Coletivo Brasileiro do Sem Papel em Bruxelas, capital do país. Vai às ruas. Levanta bandeiras. Participa de debates e entrevistas em emissoras de televisão da Bélgica. Ergue a voz em nome de tantas outras que não são ouvidas ou reconhecidas. O sonho de reconquistar os próprios direitos como cidadã belga é maior do que nunca. E essa é uma luta coletiva da qual a Goiânia se orgulha tanto. É uma sensação assim de vitória mesmo. Sabe aquela do Aiton Senna chegando, cruzando ali a linha de chegada? Aquele tum-tum-tum no coração? Exatamente igual, sabe? É aquela sensação de justiça sendo feita, aquela sensação de que o seu dever foi cumprido, que a sua missão tem um porquê e ela vale a pena. Cada insulto, ela vale a pena a cada noite que você dorme mal, ela vale a pena a cada hora que você perde de trabalho. Nos últimos 50 anos, a Bélgica promoveu três regularizações em massa para residentes estrangeiros. Em 1974, no ano 2000 e em 2009, quando Maria José e os três filhos conseguiram os documentos. Hoje, movimentos sociais realizados em Bruxelas e em todas as partes do país lutam para que seja feita mais uma ampla regularização. Aqui já são dez dias que mais ou menos 500 pessoas estão em greve de fome. Tem a ver com essa situação dramática que os sem papel estão vivendo, sobretudo neste momento Covid, onde as pessoas estão realmente largadas a mercer da sua própria sorte. O preço pago por quem é pego sem os documentos de imigração é alto. Quando a deportação ocorre de forma imediata, a pessoa é colocada em um voo direto para o país de origem. Mas isso nem sempre é possível e o estrangeiro pode passar meses num centro de detenção, privado da liberdade, até a deportação acontecer. Não tem direito a nenhum dos bens que acumulou enquanto vivia no país. E a humilhação é quase sempre inevitável. Eu quero que as pessoas me vejam como uma mãe de família, como uma mulher guerreira que sou, como uma trabalhadora e como uma pessoa igual você e igual qualquer outra. Nesse momento, apesar da pandemia, milhares de pessoas se concentram nas ruas para pressionar o governo belga a adotar novas medidas de legalização de estrangeiros. E é essa busca que move Maria José. O mundo é nosso. Se você tem esse desejo no seu coração, por que não, né? Não deixe, eu sempre dizia isso para as minhas alunas, não deixe o ladrão de sonho roubar os seus sonhos. Porque muitas vezes as pessoas querem tirar de você o que você tem de mais precioso, que é o seu sonho. Então, o seu sonho é seu, corra atrás e não deixe que ninguém te diminua. É o que eu tento falar aqui para todo mundo, a nossa comunidade brasileira que está aqui. Não deixe que ninguém te diminua, corra atrás e bora para a luta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto